Música Fala bros, sejam todos bem vindos a mais um Quest Alive Quem fala com vocês é o Fê Noronha E bora lá galera, dar continuação a nossa série indie Never Alone Aventuras Geladas, como o grande Rafaão das Trevas fala E fala aí Rafaão Beleza galera, aqui é o Rafael do canal, o professor dos memórios, parceiro do Felipe Na última vez então a gente enfrentou de novo o uso do refrigerante que não vamos falar mais É, do refrigerante, é isso aí Foi sofrido, mas agora calma que vai piorar mais É E galera, eu vou tirar a câmera aqui, porque vai ter uma cutscene E eu vou deixar vocês curtirem ela aqui, beleza? Já já eu volto na gameplay com a câmera aqui, vamos lá Eu vou lendo aqui pra vocês a narração dele A menina e a raposa caíram na água E foram engolidas Elas foram arrastadas para dentro das cavernas congeladas debaixo da água Céus, eu me pergunto como elas não se afogaram E permite Beleza Embora Que um Nossa Que no Saiu Ah, não sei falar isso aí Fosse um bom caçador no tempo No tempo, claro A nevasca tornou a caça difícil Beleza, vamos Dar continuação aqui Salvando Vamos lá galera, estamos nadando agora Aperte o analógico esquerdo para nadar Então vamos lá Dá pra mudar pra raposinha aqui também dentro da água Vamos lá, vamos lá E Ô Macapa, fala pro pessoal dessa arma que a Nuna carrega A boleadeira? Isso Basicamente a boleadeira é feita de ossos pesados amados Que os Inutiati vão usar para caçar patos É A especialidade deles, gente, era caçar patos Entendeu? Ó, segura e ar para nadar mais rápido O jogo tá ensinando aqui, né? Então, de boa É difícil é milhar isso aqui, ó Essa boleadeira aqui, ó Aí tem que quebrar aqui, galera Quebra aqui Tem que ir com a raposinha Raposinha também Você pode segurar o Uau Como ela nadar bem Ó lá Lembrando que a raposinha Ela é sempre o guia dos espíritos, né? Tem sempre que Quando você pensa que não tem o caminho Você tem que botar ela pra ir na frente, assim E vamos lá, vamos lá Pula aqui Pula, minha filha Aê Bora, raposinha Ué, caiu, minha filha Calma Se cair não tem problema não, gente Muda pra raposa Faz o mesmo caminho Aqui, ó Aê Ó, mira Ali é a água Mira bem ali, ó Aê Cara, olha que efeito bonito Uma capada água descendo aqui, mano Que da hora Dá um mergulho aqui Vamos lá, raposinha Vamos lá Explorar aqui As cavernas geladinhas aqui Aventura gelada Como que você fala, né Macapá? É, as aventuras geladas Beleza Não confundir com o desse É gelado do pica-pau Ai, caramba Vai Que nem eu falei, galera O terceiro capítulo Ele foi até rápido, né Mas daqui pra frente Eles vão começar a ficar Um pouquinho Complexos Vamos Tentar descer Com esse espírito aqui Agarra aí Aí Sobe, meu filho Sobe Vem, Nuna Aí Aqui, gente Ó, aqui Não É meio truncada Essa parte aqui Dos espíritos, viu Às vezes Dá uns Uns bugs Na jogabilidade Mas a gente consegue É isso aí Ah lá Agora Joga Tenta jogar Aqui pra cima Aí Aí você liberta O espírito Cai aqui Com a dona raposa Olha lá Tem mais um ali Ó Vamos ver se a gente Consegue acertar Não Deixa eu tentar Ir com a raposa Raposa Ah, tá Raposa Ela não pode Sair daqui Gente Senão Some Peraí Peraí que tá Muito alto Peraí que tá Muito Não Vai começar a ficar complicado Macapá Vai começar a ficar doido O jogo Isso aí, gente É Tentar várias vezes Aqui Até agora Tava sendo um capítulo fácil Nossa, é ruim pra acertar Isso aqui É muito É muito estranho O comando Galera Aí Acertando Esse é um tipo De espírito Diferente Que a Nuna Ela pode Ela pode Agarrar Aí troca Pra raposa Vai começar a ficar complexo Troca pra raposa Sobe aqui Aí Pressione Pra esquerda E A Pra pular Com a Nuna Tá vendo Aí pra você dar Aquele pulinho De volta Assim A jogabilidade Ela vai ficar De frente Agora Galera Você vai Alternar Mais Você vai Alternar Mais Entre as Duas Antes Até que Você podia Escolher Jogar Um Com Uma Só Praticamente Quase Uma Fase Toda Ali Vem Nuna Vem 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 Que Não O espírito Desaparece Se a raposinha Tiver Longe Mesmo esquema Agarra com ela Aqui Galera Seleciona pra raposa E vai Indo Beleza Pra cá Aí Vem Nuna Aí Sobe aí Meu filho Sobe aí Sempre Sempre Quando tiver Esse gelo Aqui É só Tocar Uma Boleadeira Pra Quebrar Nossa Deslizei Bonito Você Viu Agora Galera Deixa 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 Ver Ah Tá Vai Tem Que Vai Nós Vamos Tem Que Por Baixo O Sensor Raposa Tá Funcionando Ali Seguinte Agora Tem Que Deixar Raposa Ali Pular Nesse Novo Espírito Aqui Nossa Morri Pular Nesse Novo Espírito Ah Balançar Com Um Colocar Pra Esquerda Pra Direita Pra Esquerda Pra Direita É Difícil Isso Aqui Viu Gente Esquenta Não Altas Mortes Rapaz Quem Diz Que Na Tudo É Fácil É Então Vamos Balançar Tem Que Descer Um Pouquinho Aqui Cuidado Aí Volta Vai Processo Aqui Bem Difícil Aí Balança Mais Um Pouquinho Beleza Ó Aqui Só mais Um Pouquinho Só mais Um Pouquinho Não Não Peraí Temos Que Descer Aqui Fica Aí Fica Aí Não Sai Não Aí Se Você Se Se Afastar O Espírito Some Gente Aqui Só Toma Beleza Agora A raposinha Pode Passar Por Aqui Vamos Vamo Lá Nossa A Nuna Deu Um Walker Ele pulando Gente Peraí Aê Beleza Calma raposa Já tô indo Tá mergulhando Inundamos Aqui Cara Olha que coisa Bonita Essa parte Delas Nadando Que bonito Ficou esse Jogo Bonito Demais Jogo Bonito Jogo Formoso Né Macapá É Isso Aí Como Elas Tão Respirando Aqui Debaixo Da Água Não Sei Acredito Que São Os Espíritos Que Estão Ajudando Isso Não Fica Claro Aqui Vamo Lá Vem Vem Raposa Vem Aqui Ó Tenta Deixa Eu Ver O que A gente Faz Aqui Vamo Tentar Ir Por Cima Vai Raposinha Uh Vai Por Aqui Aí Vamo Tentar Trazer Isso Aqui Pra Nuna Ó Vamo Tentar Trazer Ela Meio Que Guia Esses Espíritos Aqui Ó Aí Agora Só Só acertar Gente Ó Beleza Opa Agarra Aí Pera Aí Agarra Vamo Fazer O Mesmo Esquema Isso Beleza Beleza Vem Raposinha Vem Hum Era ali em cima Vamos ver se eu acerto Gente Aí 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 Eu vou ter que ir ali em cima Sobe minha fé Sobe Raposinha Pula aí Se é isso que você pula Tinha que quebrar o Stark Tite Não é? O que? Stark Tite é como se fosse gelo daquele tomate de lance Ah tá Cortou o que você falou Eu só escutei o Tite Eu falei Quem? Stark Tite Agora sim Agora Teu fone trollou Aí Aí Beleza Então galera É isso aí Finalizamos aí mais um capítulo Altas emoções Né Macapá Isso aí Dessa vez ela tava dentro da caverna de gelo É legal que a gente aprendeu a nadar nesse Nesse capítulo A gente viu novos espíritos né Esse camaleão aí Esses que dão pra balançar Que eu não sei o que que é Entendeu Mas Despeça da galera aí Rafa Beleza galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Mais uma aventura Épica aí Pra quem quiser me conhecer Eu sou o Paulo e só duas memórias Marcelo Felipe E é nóis aí É nóis Valeu meu povo Nos encontramos na próxima aí Espero que vocês estejam gostando da série Um jogo indie muito sensacional Eu particularmente tô adorando É isso aí Um grande abraço a todos do Fê Noronha E falou Fui Falou E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto